De hoje até quarta-feira, o Banco Central realiza o terceiro fórum sobre inclusão financeira. A abertura oficial do encontro será amanhã. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. O principal tema do encontro é o acesso da população brasileira, principalmente de baixa renda, aos diferentes produtos bancários e financeiros do país. Agora quem vai dar mais detalhes sobre o encontro que termina quarta-feira aqui em Brasília é Sérgio Odilon, chefe do Departamento de Normas do Banco Central. Boa noite, Sérgio. O senhor estava me dizendo agora há pouco que vai ser lançada amanhã aqui no encontro uma parceria nacional entre bancos públicos e privados, instituições públicas e privadas. Como que vai ser essa parceria e qual que é o objetivo dela? O objetivo do terceiro fórum é exatamente promover uma discussão nacional que nós estamos chamando de parceria nacional para a inclusão financeira. A ideia dessa parceria é incluir e congregar diversos agentes públicos e privados, bancos e não bancos, tem diversos agentes interessados, para que faça uma discussão para um sistema financeiro inclusivo, sustentável e inclusivo. Agora, eu falei aqui na abertura que a ideia é permitir o acesso da população brasileira, principalmente de baixa renda, a diferentes produtos bancários e financeiros. Quais seriam esses produtos? Tem diversos exemplos. Eu poderia utilizar o que você mencionou de baixa renda, a gente poderia utilizar um exemplo microcrédito produtivo orientado, que é um crédito que é dado para pessoas que estão querendo constituir o seu negócio no início da sua vida e com isso você acompanhar esse crédito e acompanhar a atividade produtiva dessa pessoa e com isso você ir galgando novos financiamentos e aumentando a produção dessa pessoa especificamente. Agora, um tema que está relacionado à questão do microcrédito produtivo, da abertura de um pequeno negócio para uma pessoa, é ela saber utilizar esse dinheiro, a questão da educação financeira. Também vai ser discutida aqui no encontro? Perfeito. No tema inclusão financeira, são diversos elementos que são discutidos. São discutidos, por exemplo, formas de pagamento, acesso de pagamento e a inclusão financeira se insere muito concretamente nesse objetivo, porque o objetivo aqui é que tanto a instituição que vai conceder o crédito, quanto a pessoa que vai receber o crédito seja educada financeiramente e tenha noção exata do que para aquele dinheiro, qual o destino e o objetivo daquele empréstimo daquele dinheiro. Agora, o senhor me disse também que essa discussão é uma discussão que está sendo levada à tona em todo o mundo. Todos os países desenvolvidos em desenvolvimento estão discutindo esse assunto nesse momento. Perfeitamente. Esse é um assunto hoje de escala global e internacional. Hoje o G20 discute isso. O Brasil faz parte, é integrante de vários grupos de trabalho, inclusive como tem uma cadeira, a chair, como se fala, desses grupos de trabalho e é um assunto que hoje é discutido em termos globais, com certeza. O Brasil faz parte, com certeza.